Bom pessoal, aqui é o ML Monster, me fazer um vídeo que eu sei que vocês vão adorar e que eu também adorei de ver. É uma novidade sensacional que saiu que a Social Ponte postou, pessoal. Bom gente, vai ter um novo recurso nas relíquias que vamos poder criar relíquias com raridades melhores. Um exemplo, pessoal, vamos poder pegar relíquias de bronze, juntar, juntar, juntar e conseguir criar uma relíquia de ouro ou até uma relíquia de diamante. Isso vai depender da quantidade aí agora, porque esse negócio não tá voltando, desculpa aqui, gente. Deixa eu ver aí, voltou. Vamos poder, no caso, tipo, pegar juntar umas 8, 10, sei lá, a quantidade e formar uma relíquia de prata, uma prata pra diamante e ir melhorando, gente. Isso vai ser muito bom e muito bom mesmo pra quem já tem muita relíquia. Isso vai ajudar demais, muita relíquia de prata, muita relíquia de bronze. Eu mesmo já tô começando a juntar aqui, velho. Não para de clicar nisso daqui, gente. Eu não sei você, gente, mas no caso, eu que não tenho sorte no jogo. Isso vai me ajudar bastante, até ter novas relíquias. Vai me ajudar muito mesmo. Eu fiquei muito feliz com essa nova novidade. Vai me ajudar de uma forma muito boa mesmo. E eu acho que vai ajudar também muitos players. Não tem muita sorte no jogo, no caso, né, pessoal? Porque tá bem complicado conseguir relíquias de diamante. É uma coisa muito difícil no jogo hoje em dia. São conseguir relíquias de diamante. Eu não sei que tenha sorte, então, que junte a quantidade mínima lá de moedas de equipe. E isso vai ajudar sério mesmo, gente. Vocês têm que conseguir moedas de reguerra. Aquelas moedas douradas. Eu mesmo não tô tentando aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Quando eu conseguir as 1800 eu vou abrir esse baú. Deixa eu lembrar até vocês aí que eu vou postar o vídeo abrindo. Espero que eu tenha sorte, né? Mas eu vou abrindo desse pra ver se vem a relíquia de diamante. No labirinto eu tô tentando juntar pra conseguir os itens desses cartãozinhos ainda, gente. Pra tentar abrir outro baú, mas eu acho meio complicado eu conseguir. Deixa eu coletar comida aqui. Eu já tava sem comida quase, gente. E no evento do Irmilade, gente, tá muito complicado. O que é que é isso nesse evento? Só se eu ponte tá muito louca pensando que a gente pode conseguir assim do nada qualquer coisa. A gente tem que gastar minissero mais ou menos, no mínimo, umas 170 jogos pra conseguir pegar esse monstro, gente. Mano, vai ser muito difícil. Já comecei aqui no evento com o Epic. Já era de se esperar. O jogo tá uma decepção por esse lado, gente. Velho, eu não tô tendo muita sorte no jogo, não. É, não tá tendo também muita coisa legal. Mas tá tendo o baú do Igulsos, que é muito bom. Chirubil, acho que não é mesmo assim. Que é esse golfinho de água. E no evento das runas, gente, deixa eu ver como eu tô aqui. Eu nem tinha dado a olhada. Na posição 547 pra ganhar 25 joias. Não é grande coisa, né? Só 25 joias. Queria 50, né, pessoal? Porque tá perto da corrida. Ainda tem que postar os ataques do monte da corrida. Se vocês... Se eu tirar os ataques, eu posto aí pra vocês verem. E eu não ganhei meu cartãozinho, velho. Eu tô com 7 ainda, gente. Eu tô tentando pegar... No labirinto eu tenho 9. Eu tô querendo tentar pegar. Só que é nos últimos. São todos nos últimos. Eu vou tentar pegar os 3 épicos. Esse, esse e esse. E tentar de um lendário pra ficar com 4. Estou com 4 mil. Vou esperar o desconto 30%. Enquanto isso eu vou juntando, ó. Até lá. E é isso, gente. Já tá tendo até um evento pra pegar baú. Juntem muita relíquia. Porque vai ter esse novo item. E foi confirmado pela página do Monster Legends. E não percam o tempo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo também. Não se esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês. Sempre sejam notificados dos próximos vídeos. E juntei joia o suficiente pra corrida, gente. Que tá muito perto. E o monstro tem uma cara horrível. E quanto mais horrível o monstro, eu presumo que mais incrível sejam suas habilidades, suas características. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.